Bateu com a porta na minha cara e disse vou embora E sem pensar em nada você jogou fora Nossa história é o amor que eu te dei Menos de vinte e quatro horas vem notícias suas Seus beijos espalhados no meio da rua Coisa feia essa sua postura Foi infantil demais, você passou da conta Me explique seus desesperos Se entregando pra outro tão cedo demais Se tava confiante, voltou aqui porque Deve ser pra ouvir eu dizer É que lá fora não achou ninguém melhor que eu Se agora descobriu que ama o problema é seu Tá chorando, acho melhor parar Se depender de mim as lágrimas vão te afogar É que lá fora não achou ninguém melhor que eu Se agora descobriu que ama o problema é seu Tá chorando, acho melhor parar Se depender de mim as lágrimas vão te afogar O que venho fazer aqui Se quer me ouvir Vou te dizer a verdade de tudo que você queria saber Não sou culpado pelos seus erros Quem diria que um dia os papéis iam se inverter E não toque mais no nome dela não tem nada a ver Suas coisas já deixei lá fora, já pode ir embora Vou dizer o que é que ela tem que não tem você Então senta, escuta, calada e vê se não chora Ela quis o amor que um dia você jogou fora Foi ela quem pegou na minha mão quando você soltou Foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ela quem me ajudou a levantar quando eu caí Foi ela quem enxugou as minhas lágrimas, me fez sorrir Ela me aceitou do jeito que eu sou Ela me aceitou do jeito que eu sou E é com ela que eu estou É com ela que eu estou É com ela que eu sou É com ela que eu estou É com ela que eu estou Eu sou